Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul participaram na quarta-feira, 5 de julho, do 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, com o tema Mais Brasil, Menos Brasília. A edição deste ano abordou a defesa por mais autonomia dos municípios e de uma maior transparência de recursos da União para as prefeituras. O evento marcou a posse da nova diretoria da FAMURS. O prefeito do município de Rio dos Índios, Salmo Dias, vai assumir o cargo de presidente da entidade para a gestão 2017-2018, no lugar do ex-prefeito de Arroio do Sul, Luciano Pinto. A nova diretoria é composta por oito prefeitos e oito partidos diferentes.